E se você ganhasse 20 mil reais e pudesse gastar esse dinheiro apenas comprando uma skin de CSGO? Qual skin você compraria? Comenta aí. Eu, provavelmente, tentaria comprar uma baioneta rubia, uma baioneta safira, eu acho que dá também. Enfim, comenta aí qual skin você compraria com 20 mil reais. Uma faca? Uma K? Uma WP? Um adesivo, talvez? Não sei. O que eu sei é que o Zippo, colecionador do Vietnã, pagou essa mesma quantia, porém em dólar, no caso 3.500 dólares, numa Mag 7 Rust Coat. Essa skin você consegue comprar na Steam por 9 centavos. E não, ele não comprou errado, não foi uma compra feita de maneira equivocada, ele não comprou sem querer. E também não, essa skin não possui nenhum adesivo raro, nenhum Ebuy Power, nenhum Titan, ela não possui nenhum adesivo. O pior de tudo é que essa compra é até justificável. O problema é que o Zippo e acho que ninguém no mundo esperaria o que veio a acontecer poucos dias depois. Ah, já estamos no dia 9? Já dá pra mostrar pra rapaziada aí a nova intro do canal para 2022. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Rapaziada, vocês viram aí a nova intro de 2022. No final do vídeo vocês verão também a animação de final de vídeo desse ano de 2022. Tô preparando muita coisa foda pra vocês. Então mano, deixa o like, tá ligado? O meu sonho esse ano é bater 1 milhão de inscritos. É muito difícil você bater 1 milhão de inscritos tendo apenas inscritos de CSGO, porque o jogo ele é muito nichado. Aqui no Brasil, quem tem 1 milhão de inscritos só de CSGO, Mano, é só o Fallen, tá ligado? Nem o Gauleis que é o Gauleis tem. É um sonho meu. Então eu conto aí com a ajuda de vocês. Se inscreva no canal, cara. É muito importante pra mim e é de graça pra vocês. Então, pô, me dêem essa força. Eu fiquei uns dias aí sumido, que eu peguei uma virose. Então eu fiquei meio mal. Só que agora eu já tô benzão. Então os próximos dias, esperem aí muitos e muitos vídeos. E eu sei que vocês vão me cobrar. Ô cachorro, cadê o sorteio? Você prometeu? A Dragon Lore das 3 Butterflies. Sorteio acontece em 2 dias. Então vocês ainda tem 2 dias aí pra utilizarem o cupom SAFIRA no CSGO.net e preencherem o formulário que tá na descrição. Tem muita gente preenchendo o formulário usando o cupom DOG. Não é mais cupom DOG. Se eu sortear lá no formulário, você ganha. E eu vi que você usou o cupom DOG. Cara, você não vai receber a skin. Eu vou sortear de novo. Que é pra participar do sorteio da Dragon Lore e das 3 Butterflies. Cupom SAFIRA. Então é um sorteio aí de 4 skins. Que vai, pô, fazer aí com que o ano de 4 pessoas comece da melhor maneira possível, mano. Pô, são skins que podem ajudar em muita coisa. É muito dinheiro. Enfim, rapaziada. Nesse vídeo eu vou tá contando a história dessa Magrush Coat que foi vendida no comecinho do ano, no dia 3 de janeiro, por 3.500 dólares. E no meio da história temos uma PP Bison que conseguiu literalmente estragar tudo. Enfim. Rapaziada, aqui no canal eu já postei vários vídeos, né, falando das skins com os menores floats do mundo. E já postei também vídeos falando das skins com os maiores floats do mundo. Float, resumindo, é o número que define o desgaste da skin. Quanto maior o float, mais desgaste a skin tem. Quanto menor o float, mais conservada a ilustração da skin é. Há quase 3 meses eu postei um vídeo no canal mostrando, até então, qual era a skin mais desgastada do mundo. Com o maior float do mundo. E no caso é uma PP Bison. Uma PP Bison Fotic Zone. E segundo, o CSGO Float Database, até aquela época ela possuía o maior float do mundo. E isso fazia essa skin, né, que é uma skin extremamente barata, que você conseguiria comprar com menos de um real. Essa skin específico, por ter esse float, né, o seu dono talvez conseguisse vender, talvez até por mais de mil dólares. E esse negócio de você pagar muita grana em uma skin merda, né, com todo respeito. Mas esse negócio de você pagar muita grana em uma skin que pode custar centavos apenas por ela ter o melhor float ou pior float, é comum. Mas vale apenas para aquela que tem o melhor float ou pior float. Porque, mano, é que vem, sei lá, vai, Libertadores e Champions League. Nenhum time quer ser vice da Libertadores ou vice da Champions League. Não, mano, se for para chegar na final e perder, é melhor nem chegar na final. Ninguém comemora um vice campeonato. Por isso que, ao mesmo tempo que a skin que tem o maior float do mundo pode ser vendida e foi vendida por 3.500 dólares, a segunda com o maior float do mundo ninguém vai pagar, pô. Quase nada a mais. Porque o pessoal quer a com o maior float do mundo ainda mais quando é uma skin merda, né. Se fosse uma Asimov com esse float, não. Era uma PP Bison Fotic Zone. Enfim, em dezembro, dropou uma Mag7 e essa Mag7 assumiu o ranking de skin com o maior float do mundo. Uma Mag7 Rust Coach com exatamente o mesmo float da PP Bison Fotic Zone. Porém, no database, ela conta como tendo um float maior. Então, essa skin foi dropada, né, se tornou a skin com o maior float do mundo. Assim que essa skin foi dropada, obviamente, ela teve ali os 7 dias de trade lock. Depois que ficou liberada para a troca, rapidamente, ela foi vendida. E quem a comprou? O Zippo, pagando 3.500 dólares. O Zippo pagou 3.500 dólares em uma skin que custa 9 centavos. 9 centavos de reais, né. Não é 9 centos, não. Isso porque, né, é a skin com o maior float do mundo. Compreensível. Agora começa a trama. Alguns dias depois que o Zippo fez essa troca, uma nova skin foi dropada e assumiu o posto da skin com o maior float do mundo. Novamente, uma Pepe Bizon. Agora, a Pepe Bizon Runic. O que instantaneamente desvalorizou a Mag7 do Zippo. E essa skin foi dropada na Polônia pela Julia Walinska. É uma menina da Polônia. Ela tem um canal aqui no YouTube e vocês devem pensar agora, pô, da mesma maneira que o Zippo se ferrou, ela se deu muito bem. Dropou uma skin que ela pode vender agora pelos mesmos 3.500 dólares, né. Então, quando você pesquisa pela skin, a skin consta ali no database, porém, quando você vai até a Steam dela, você não acha a skin no seu inventário. Simplesmente não acha. E um perfil no Twitter, um perfil de um colecionador, o Iincris, ele tweetou uma conversa com essa minha, né, com a Juicy Eck, onde ela disse que pegou essa skin e colocou no contrato de troca. Ou seja, a skin foi pro lixo. O Float Database demora pra atualizar, então, né, a skin foi registrada e continua ainda aqui. O Zippo, ao ver essa notícia, pô, deve ter ficado muito feliz, né. Então, ele, pô, primeiro deve ter ficado muito feliz porque comprou, depois muito triste porque dropou uma nova com o Float mais alto, depois muito feliz de novo. Porém, ele precisa que essa skin saia do database, porque enquanto ela não sair, pô, sei lá, vai que na real essa skin só tá escondida em uma unidade de armazenamento, a mina já passou por um perfil privado. É bem provável que ela tenha pego essa skin e colocado no contrato de troca com outras skins baratas e eu mesmo faço isso direto. Mas a skin precisa subir do database pro Zippo ficar realmente feliz. Mas essa história, mano, é uma história de reviravoltas, cara. É uma história de reviravoltas e é por isso que eu decidi trazer pra vocês. Inacreditável, cara. 2022, mundo das skins. Meu pai, começou daquele jeito. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da história. Não sei quem se ferrou mais aí no meio disso tudo. E aí fica a dica, tá? Não pague muito caro em uma skin só porque ela tem o pior float do mundo, tá? Que amanhã pode ter outra. O melhor float do mundo vale a pena. O maior float do mundo, dá mais floats todos iguais. Ah, sei lá, mano. Sei lá mesmo. Tamo junto, valeu. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, dois vídeos novos todos os dias. É isso, valeu. Falou. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.